Boa tarde! Como é que vocês estão? Já vamos iniciar aqui esses stories, gente, com as comprinhas pra não correr o risco de chover e eu não conseguir mostrar de novo pra vocês, tá? Vou começar pelas lojas Scala. A gente comprou essas coisas todas lá em Osasco. Ó, peguei uma camisola. Na verdade, eu tava vendo aqui agora, era pra eu ter pego o GG, só que aí eu acabei pegando a G1. Que as mesmas estampas tinham tamanho normal e plus, eu não me atentei, mas se ficar folgada, eu peço pra minha mãe apertar pra mim coisa simples assim, sabe? Ela fala que tem medo de fazer coisa complexa, mas a simples ela faz. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. É assim, ó. Simplesinho esse tecido, bem gostoso. Nossa, parece até com risco. Não, esse daqui é mais áspero. Esse daqui é mais molinho. E o preço, gente, na hora que eu vi, eu achei muito bom. Eu não sei se era da Black ou era o preço mesmo, mas acho que é o preço normal, né? Porque senão ia estar aquele negócio de oferta. Aí eu peguei uma pra minha mãe também, gente, porque no dia que eu tava lá, né, esse tempo que eu fiquei lá, ela tava falando que tava precisando de roupinha de dormir. E ela é igual a minha, ela não gosta de coisa apertada. Aí eu peguei G pra ela e eu vi que esses tamanhos sem C plus é mais barato, ó. R$24,99. R$25, né? A minha só tinha essa estampa de G. Aí no final das contas eu ainda peguei o tamanho errado. Mas se não ficar bom, igual eu falei, a gente aperta. E aí pro Islas a gente pegou o Samba Canção. A gente encontrou lá tamanho plus na escala. Essa daqui é R$48,00. Ficou folgada nele, mas era a menor que tinha. Aí foi R$30,00 também. Aí a gente pegou a preta, né, essa daqui. E a cinza. Eu achei a cinza muito bonita. Ainda bem que a gente encontrou as duas R$48,00, porque tinha até R$54,00. Aí R$48,00 dá pra enganar qualquer coisa, a gente faz aquele... Aquele negocinho aqui, sabe? Pra dar uma portadinha. A loja escala foi isso. Eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, caiu. Acabou de chegar da Shopee. O Islas acabou de receber. Eu tô adorando, gente, comprar calcinha. Agora que serve, sabe? É muito bom, porque antes eu tinha muito problema pra comprar calcinha. E aí eu peguei esse kitzinho aqui da Shopee, que vem com cinco cores aleatórias. Eu peguei a GG, porque, ó, não é muito grande, tá vendo? Aí veio uma amarela, uma vermelha, uma branca, uma rosa e veio uma vinha também, que acabou de cair aqui no chão. São cinco. Vou deixar o link pra vocês. Eu achei bom o preço. Acho que foi... Vou deixar aqui, peraí. E eu também tô nessa de precisar de roupa pra dormir, né? Aí eu peguei e comprei quatro conjuntinhos na Shopee, na mesma loja. Dois de calça e dois de shortinho. Vou até deixar o link aqui pra vocês, porque é baratinho, gente. Os de calça, R$30,00, entendeu? Quando chegar, eu mostro. Mas eu já vou deixar o link, se vocês quiserem curiar. Mas eu ainda não tô indicando, porque não chegou, então eu não sei a qualidade. Mas se vocês forem curiosos, vocês dão uma olhadinha aí também. E aí... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui não foi em Osasco. Foi no shopping, aquele dia que eu fui no meu retorno. Eu peguei... Eu tô esperando a minha... O meu body splash, show de banho. Eu pedi pra sogrinha, só que ela não tinha. Minha sogra revende, né? E aí eu peguei e comprei do aplicativo mesmo. Aí no dia que a gente foi no shopping, eu peguei esse daqui, gente. Saiu muito barato, porque ele já tava na promoção por R$35,00. E aí eu tinha uns pontos lá do negócio do boticário e ganhei mais sete de desconto. Sete? Não sei, eu sei que no total saiu por R$25,00. Que no preço real é R$45,00. Então, R$20,00. Muito bom. Aqui em Tapevi abriu a perfumaria gel que eu mostrei pra vocês, né? Essa daqui. Só que nada aqui eu não encontrei. Fui encontrar lá na de Osasco o meu esmalte preferido, que é o Taça de Cristal. Aí eu já comprei logo dois, gente. Porque aqui em Tapevi, eu fui em umas três perfumarias. E lá no shopping Tamboré, que tem perfumarias lá também, não encontrei. Aí eu aproveitei, ó. Ele é da Dylos. Ele é um rosinha bem clarinho, bem lindo. E aí eu trouxe também essa lixinha aqui, ó. De polimento. Foi bem baratinho. Todas lá da perfumaria gel. E aí lá em Osasco tem uma loja chamada Rei dos Catálogos. Eu acho que vende umas marcas aleatórias. Avon, Eudora, sabe? Aí eu fui lá pra curiar pra eu... Porque, gente, eu sou chata com perfume. O que é bom pra você, pra mim não é. E é sempre assim, né? Só que eu não gosto de sentir na hora, sabe? Porque pra mim fica tudo muito alcoólico. Eu gosto de passar. Aí vou em outra loja, vou sentindo. E se eu gostar, eu volto, entendeu? Aí eu peguei dois lá. O primeiro foi esse aqui, que foi por causa do Islas. Eu peguei ele na pressa, sem sentir o cheiro direito. Porque primeiro eu passei lá nessa loja, senti um monte de cheiro. Aí a gente foi atrás de novo dos pijamas. Quando a gente voltou, eu já tinha decidido... Cadê? Que eu ia pegar esse aqui, que eu tinha sentido a primeira vez. Que é o do Carlinhos Maia. O Stories feminino, que tem o masculino também, né? Esse redondinho aqui é o feminino. E aí eu fui, né, pra ver ele. E aí pertinho dele, tinha esse. E eu só senti ali na hora. Eu não tinha esperado evaporar, sabe? Na hora eu gostei. Só que aí depois, saiu, né? Sumiu a nota de saída. E a que ficou, eu não gostei muito não, viu? Que eu experimentei ele aqui em casa. Não sei. Vou tentar de novo. Que eu acho até que ele saiu de linha, viu, gente? Que é o Alegria Brasileira. Da linha Mulher e Poesia, sabe? Que tem Luz dos Olhos Teus, Morena Flor. Antigamente, eu lembro, eu era criancinha. Eu já usei Morena Flor uma vez. Esse daqui foi... Achei a notinha aqui, gente. O do Carlinhos Maia foi R$15,90. E esse daqui foi R$44,90. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele saiu de linha. Porque eu vi umas meninas comentando lá. Mas não sei. Teve um outro, gente. Que eu senti o cheiro, que eu juro. Que na hora que eu espirrei, eu fiquei emocionada. Eu falei, cara, eu achei o segundo perfume da minha vida. Porque o primeiro é o Egeo próprio, não tem o que se dizer. Mas eu fiquei muito triste. Porque a nota de saída dele é perfeita. Tem bergamota, uns negocinhos assim. E aí, depois ele some, gente. Passa dois minutos, não tem mais cheiro de nada. E o perfume, sei lá, R$100? Não me lembro. Eu vou editar esses stories aqui. E boto a foto pra vocês verem. Cara, eu fiquei apaixonada na nota de saída dele. Mas depois o perfume sumiu completamente. Aí eu fiquei decepcionadíssima. Porque eu queria muito a Von Natura, por favor. Façam um perfume com as notas desse beauty aqui. Porque, cara, a nota de saída dele é impecável. Eu queria um perfume com a nota de saída. Na nota do fundo, sabe? Permanente. Lá do Armarinhos Fernando tem umas coisinhas até. Então eu vou mostrar rapidinho pra não ficar muitos stories. Peguei brinquedo pros filhotes. Né? Pros bebês da Lali, né? A gente pegou três desse aqui. Um pra cada. Os brinquedinhos lá, gente, estavam R$5,90. Aí, se eu não me engano, desse teve cor repetida. Porque não tinha três cores. Aí a gente pegou três desse aqui também, ó. De estrelinha do mar. Esse negocinho aqui é durinho. Então pra eles morder, eles adoram. Ó. Pegamos três. Aí eu peguei esse negocinho aqui de acetona também. Tá sem preço, mas acho que tava uns R$3,00, R$4,00. Pegamos brinquedos pra Lali e aí pros cachorrinhos. Bem que a gente não tá bom pra eles ainda não, ó. Esse daqui também quero o outro. Super Bonder. Quer dizer, Tech Bond. O Islas pegou um sneaker. Cês gostam desse aqui, gente? Desse chocolate? Eu não gosto não. Não gosto de amendoim, de caramelo, sabe? Pegamos pilha também, ó. Palito pro controle da TV. Essa daqui vem com oito pilhas por R$10,00. R$9,90, né? Peguei pincel de pintura. Gente, o Islas pintou as nossas mesinhas de cabeceira com tinta errada. Ele usou tinta de parede. E aí o negócio tá bem... É... Como é que fala, gente? Poroso, sabe? Qualquer... Se a gente bota garrafinha de água mancha, aí a gente vai ter que repintar com a tinta certa. Aí eu comprei pincéis, R$4,30 cada um desse tamanho. Aqui tem mais bifinho também. Tem um de menta. Tipo aquele... Que falam que limpa os dentes, mas não limpa nada. Aí aqui também mais um. E por último, eu peguei esse sabonete aqui, ó. Da Dove. Que é o que eu uso pra lavar as minhas cicatrizes, né? Quando eu tomo banho, eu ensabou com ele. Que foi o recomendado lá pelo MED. Vocês estão me pedindo já pra falar dos perfumes. Só que o que que acontece lá? Eu não me senti muito à vontade. Porque a gente não pode pegar. É a moça que pega, sabe? Eu fico meio com vergonha. Mas o que que eu achei? A maioria deles tem um cheiro muito quadrãozinho, sabe? Só que eu gostei muito do Antoate. O Infinity Rosinha, ele parece muito o Egeo Dolce da Boticário. Só que tem um que ele tem muito cheirinho de banho. Tem dois azuis. O Aqua e o outro. Eu não sei qual dos dois que é. Vou ter que voltar lá pra ver que eu acho que vou pegar esse. Só que eu tô esperando, né? Porque o que que acontece? O perfume, na hora que ele sai, ele tem um cheiro. Depois de um tempo, ele fica com o outro, né? Que é a nota de saída, enfim. E aí eu tô esperando um pouco. Mas o que tem cheirinho de banho, eu já amei. Aqui no quiosque, no site, tá R$134. Só que o Body Splash no quiosque tá R$99. No site, tá R$39. Então se eu for pegar Body Splash, eu vou pegar no site. Se for perfume aqui mesmo. Tudo tá lá. Incrível. Incrível quanto o Infinity Rosa parece o Egeo Dolce, gente. Eu não sei se são as mesmas notas, provavelmente, né? Mas é muito parecido. Eu até tinha pensado em pegar ele. Mas como eu já tenho o Egeo Dolce, não faz sentido, né? A embalagem é muito linda, mas eu não vou comprar por causa da embalagem. Aí eu tô em dúvida do On Toach. E o que eu falei pra vocês que tem cheirinho de banho. Mas eu vou confirmar qual é. Mas eu não sei se eu pego o perfume ou se eu pego o Body. Tô na dúvida, mas eu mostro pra vocês. Na Daiso tem um monte de gaveteirinho, gente. Fofo, de acrílico, ó. Esse aqui tá R$11,99. Aí tem uns maiores também. Eu não sei se em toda Daiso tem, né? Mas eu tô aqui na do Shopping Taqueira, ó. Esse daqui é uma gavetinha maior. Aí tem um outro que eu ia levar pra pôr meus negocinhos. Mas não vai caber. Esse aqui, ó. São duas gavetinhas. Ah, não. Esse daqui é uma só também. Vai, cadê? O de duas. Ah, disfarça. Tá aqui. Ó. Esse aqui são duas gavetinhas, tá vendo? R$11,99. Não vai dar pro que eu quero, mas vai dar pra outra coisa. Vou levar. Tá aqui.